Um homem de 32 anos foi baleado na zona rural de Sarduá neste fim de semana. Segundo a Polícia Militar, a vítima da tentativa de homicídio era moradora de Santa Efigênia de Minas. E o suspeito continua sendo procurado. O Ivan tem detalhes desse caso de Sarduá. Boa tarde pra você, Ivan. Oi, Nico. Boa tarde pra você também. Boa tarde a todos que nos assistem. Que 2023 seja um ano de muito trabalho pra nós aqui da TV Leste, né, Nico? Essa tentativa de homicídio a qual você se referiu, Nico, aconteceu no Córrego do Cedro, zona rural. De Sarduá. A Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima de que havia um homem baleado no local e foi até lá verificar a situação. A vítima, como eu disse, é um homem de 32 anos, morador de Santa Efigênia de Minas. Ele foi socorrido para o Hospital de Sarduá e depois encaminhado para o Hospital Municipal de Governador Valadares. De acordo com informações passadas por uma testemunha, que é a namorada da vítima, os dois estavam em um carro quando passou alguém em uma moto atirando contra o veículo. A vítima, ela foi atingida no peito, Nico. Este homem, alvejado, havia acabado de chegar da Alemanha há mais ou menos cerca de duas semanas. A perícia da Polícia Civil esteve no local, fez todo o procedimento inicial para começar uma investigação e agora a Polícia Militar busca identificar quem é o autor dessa tentativa de homicídio, quem fez os disparos, Nico. É o que a gente tem de informação até o momento. Se tiver informação, passar para o 181 ou para o 190. Quem tiver notícia de alguma coisa, passar para as Forças de Segurança. Obrigado, Ivan Duarte. Daqui a pouquinho você está de volta aqui.